Olá pessoal, como estão vocês? Sou o professor Elton Dias e hoje vamos dar início a nossa videoaula número 2. Na videoaula passada, a gente viu a parte toda atômica dos materiais, a estrutura deles e também como são produzidos os materiais metálicos, cerâmicos e polímeros também. Na videoaula de hoje, videoaula 2, veremos as propriedades gerais dos materiais, elas como um todo, as propriedades dos materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos. Veremos que essas propriedades são decorrentes do que vimos na videoaula anterior, na videoaula 1. Então, toda aquela estrutura que a gente viu, a estrutura atômica, as ligações e a célula unitária, vão influenciar diretamente nas propriedades dos materiais metálicos, cerâmicos e poliméricos. Veremos também a constituição microscópica dos aços, além da constituição microscópica dos ferros fundidos, que é outro tipo de liga metálica. Basicamente, todas as propriedades dos materiais, elas podem ser classificadas em dois tipos básicos, as propriedades físicas e as propriedades químicas. As propriedades físicas, podemos ter propriedades mecânicas, que estão relacionando a resistência do material, a compressão, a tração, a suportar algum esforço, alguma força mecânica sobre ele. As propriedades térmicas, como ele se comporta ao aplicar uma diferente temperatura nesse material, ao aquecer esse material, qual vai ser o ponto de fusão dele, que vai começar a se derreter, qual vai ser o ponto de solidificação, que vai se solidificar. Propriedades elétricas, se ele é um bom condutor de eletricidade, dureza também, está relacionada a propriedade mecânica, de massa e outras propriedades. E as propriedades químicas, a gente tem a resistência à corrosão, que é o tanto que ele consegue se corroer, em caso de ferro, oxidar ou enferrujar. E a inflamabilidade, que é a facilidade com que esse material tem em entrar em combustão. Então, se ele é um material inflamável ou não, tudo isso está relacionado a uma propriedade química desse material, que está ligado à sua estrutura, estrutura atômica e às suas ligações químicas. Bom pessoal, vamos começar agora aqui com as propriedades dos materiais metálicos. Os materiais metálicos, eles apresentam um brilho metálico característico, que é aquele brilho reluzente, que a gente vê o metal quando ele está polido, no caso do ouro, que é muito utilizado em joias. Ele utiliza desse brilho para poder só vender mais, a prata também. Ele tem uma elevada resistência mecânica, ou seja, eles podem ser utilizados tanto na construção civil, ou em desenvolver peças na engenharia que precisam de uma grande resistência mecânica. Possuem alto ponto de difusão, ou seja, precisam de uma temperatura bem elevada para que esses se derretam. Então, eles podem ser aplicados em ambientes que são com a temperatura mais elevada do que outros materiais, além de serem bons condutores de calor e eletricidade, como a gente já conhece. Pode utilizar ele como calor. Muitos computadores utilizam o material metálico para transferir o calor do processador até o dissipador, que é para resfriar aquela temperatura. Então, o calor vai ser propagado através do material metálico até chegar no dissipador e em uma ventoinha, para poder refrigerar. Além de eletricidade, né? Isso conduz bem a eletricidade. Podemos ver que tem muitos fios, cabos de cobre, cabos de alumínio. São utilizados para esse fim, por conta de serem bons condutores de eletricidade. Todas essas propriedades, elas são advindas da sua natureza, que são as ligações metálicas e a estrutura cristalina. Essas ligações metálicas, o que é que acontece? Quando os átomos do metal estão ligados, os elétrons que estão na camada mais externa vão ficar livres por todo o material. Então, isso torna mais fácil a propagação de eletricidade, que nada mais é uma corrente elétrica, onde tem átomos, elétrons fluindo em uma direção ordenada, que é a corrente elétrica, e também o calor, que eles vão se propagar da mesma forma. E a estrutura cristalina. Então, quando eu tiver mais estrutura cristalina mais próxima do perfeito, ou seja, uma maior quantidade, uma área maior, de um cristalina corretamente ordenado, então eu vou ter uma propriedade melhor de propagação de calor e de eletricidade também. Essas propriedades também podem ser modificadas através do uso de ligas metálicas. A gente viu que os materiais metálicos possuem alto ponto de fusão. Caso eu queira que esse ponto de fusão seja mais baixo, eu posso combinar dois materiais diferentes, e eu vou ter uma propriedade diferente. Então, ele pode ter um ponto de fusão mais baixo ou mais elevado. Ele pode mudar o tanto com que ele propaga calor ou eletricidade, e outras propriedades mecânicas, químicas. Tudo isso eu posso fazer trabalhando com materiais diferentes e produzindo ligas metálicas. Os materiais cerâmicos, eles já apresentam uma elevada dureza e resistência mecânica. Um bom isolamento térmico, entretanto, como desvantagem, ele vai ter uma baixa resistência ao impacto, o que é bem conhecido. Por exemplo, nas porcelanas, nas cerâmicas, nos vidros, eles são bem resistentes. Mas qualquer impacto que ele tiver, ele se quebra e destrói totalmente em vários pedaços. Então, isso característica é chamada baixa resistência ao impacto, que não está presente nos metais. Os metais podem suportar impacto e vão simplesmente deformar. Já não vão quebrar em vários pedaços. Esse material, ele tem uma estrutura cristalina, não cristalina ou ambas. Então, eu posso ter um material todo cristalino, todo ordenado, um material todo desordenado, onde eu não tenho um padrão simétrico na geometria, ou então regiões que são tanto cristalino e outras regiões não cristalino. Sou formado por ligações iônicas, são ligações bem fortes, e também tem alguma natureza covalente. Ou seja, eu posso ter esses dois tipos de ligação em um material cerâmico. Esse material também apresenta uma boa estabilidade térmica e o elevado ponto de fusão sendo muito utilizado, por exemplo, em fornos, para poder conter o calor em um dado local. Então, para evitar que o calor se propague, eu posso utilizar um material cerâmico, já que ele tem uma boa estabilidade térmica, ele vai atuar ali como estabilizar a temperatura naquele local, evitando perdas caloríficas e de outras finalidades. Eles são muito sensíveis também ao surgimento de trincas e porosidade indesejada. Isso quer dizer, quando eu tenho um material perfeito, ele tem uma elevada dureza e resistência mecânica. Então, mesmo que eu coloque uma trinca, ele leva a algum impacto, aquela região da trinca já começa a ter uma resistência mais baixa. Então, qualquer esforço que ele for colocado nesse material, esforço mecânico, pressão ou compressão, naquele ponto da trinca vai começar a surgir uma concentração de tensões. E essa concentração vai fazer com que todo o material vá se destruir. Então, isso é muito importante, no caso da produção dos materiais, observar se não há o surgimento de trincas. Porque uma mínima trinca, mesmo uma trinca interna, onde a gente não pode ver essa trinca, ela vai tornar o material bem mais frágil do que ele deveria ser, já que materiais cerâmicos deveriam apresentar elevada dureza. Os materiais poliméricos já tem situações diferentes. Eles possuem baixa densidade, é evidenciado pelo baixo peso, no caso de plásticos e borrachas. Já são materiais bem mais leves do que os metais, do que as cerâmicas, vidros, por exemplo, porcelã. Possuem baixa condutividade térmica, ou seja, eles não propagam bem o calor, podendo ser utilizados também como isolantes térmicos. E elétrica também. Então, não conduz bem a eletricidade. Pode ser utilizado como isolantes elétricos também. Além de poder apresentar transparência a passagem de luz, a gente tem materiais poliméricos que são completamente transparentes, alguns que são opacos, e outros que são translúcidos. Ou seja, permite a passagem de luz, mas não de forma tão perfeita como seria no material transparente. São materiais extremamente sensíveis à temperatura, e possuem baixo ponto de fusão. Então, se você colocar uma temperatura elevada nesse material, ele vai se degradar. Ele vai começar a queimar e vai se destruir. Então, dentre os três materiais, esse é o mais sensível à temperatura. E tem um mais baixo ponto de fusão entre eles. Então, para se passar o material do estado sólido para o estado líquido, ou seja, o material atingiu o seu ponto de fusão, no caso polímeros, esse ponto de fusão é o mais baixo. As suas propriedades, elas são provenientes do alto peso molecular, e da sua estrutura amorfa ou cristalina. Então, da mesma forma que mais cerâmicas, sua estrutura pode ter partes que são cristalinas e partes amorfa. Então, no mesmo material, eu posso ter locais que têm propriedades diferentes. Então, na estrutura cristalina, ele vai ter uma propriedade mecânica específica, e na amorfa vai ser uma totalmente diferente. E por conta do seu alto peso molecular, se aumentar esse peso molecular, ou seja, aumentar o tamanho do polímero, por conta da reação de polimerização, já vai implicar em propriedade física e química diferente. Nesse material também está característico a ausência de elétrons livres na sua estrutura, o que é evidenciado pela baixa condutividade térmica e elétrica. Porque, no caso dos metais, os elétrons livres vão ser responsáveis pela condução térmica e elétrica. Então, os polímeros, como eles têm moléculas, as suas ligações são diferentes, não têm ligações metálicas, já são ligações covalentes ou iônicas. Então, nesse caso, eu vou ter poucos elétrons livres, ou praticamente nenhum. Eu posso utilizar um material desse, no caso de um isolamento térmico ou isolamento elétrico. Os aços são construídos de ligas ferros-carbono, com teor de carbono de até 2% em peso. Então, numa liga de ferro, eu posso ter um ferro e adicionar carbono. A micro-adicionar esse carbono, eu vou alterar a característica do ferro original. Além do carbono, posso ter também outros micro-constituintes, ou seja, pequenas porções de alguns elementos que vão estar presentes no aço, mas em concentração menor que o do carbono, que é o caso do cromo, manganês, silício, vanádio e o nióbio. Se você observar toda essa estrutura do aço no microscópio, você vai ver que elas são construídas de grãos e fases. Grãos são pequenas porções, e você pode observar que são regiões na micro-estrutura, onde tem vários grãos nessa estrutura. E as fases também. As fases são áreas de cor distinta, que são formadas de estruturas diferentes, que a gente vai ver mais à frente. Então, se eu variar tanto o teor de carbono como a temperatura, eu vou poder modificar também o grão, o tamanho do grão, que ele está relacionado também à propriedade mecânica dele, e das fases. E cada fase vai ter uma característica diferente. Uma vai ser mais resistente a um esforço mecânico, outra vai ser mais maleável, entre outras características. Para identificar a constituição do microscópio do aço, é fundamental a gente entender o diagrama de fases. Então, nesse diagrama de fases, a gente pode relacionar o teor de carbono com a temperatura do material, e ver quais são as fases que estão constituintes ali no meu aço. Então, nessa imagem, ele está mostrando um diagrama de fases ferro-carbono, onde no eixo horizontal embaixo, existe a concentração de carbono em peso, na minha liga ferrosa, e no eixo vertical, a temperatura. Então, há diversas estruturas que a gente pode ver, como a austenita, com o FE3C, que é a sementita, com uma fase líquida. Então, para cada constituição, eu vou ter um tipo de microconstruíte diferente, ou seja, vão ser fases diferentes. Então, para cada composição, você quer determinar um aço mais forte, mecanicamente, um aço mais duro, ou então mais maleável, para você trabalhar ele mecanicamente. É importante observar esse diagrama e analisar para cada composição que tipo de materiais estão presentes ali no meu aço. As porções, as fases constituintes nos aços, você pode dividir alguns grupos, né? As mais presentes são a ferrita, que é um constituinte formado por uma solução sólida de inserção de carbono em ferro-alfa, que a gente viu lá no gráfico anteriormente, na parte mais inicial do gráfico, mais à esquerda. A sementita, que é o constituinte que aparece em função de aço. Ela também é chamada de carboneta de ferro, é uma fase muito frágil e dura. Então, caso você queira um aço mais duro, você modifica essa propriedade para que tenha mais sementita na acortação do seu aço. Tem a perlita, que é uma mistura de ferrita com sementita. Ela já possui uma dureza intermediária, a ferrita é uma fase bem macia, ela não tem tanta dureza como a sementita, e a perlita é intermediária. A banita é uma transformação isotérmica da austenita. Então, para você obter a banita, você chega nessa fase onde se tem um aço na fase austenita e transforma ele sem mudar a temperatura. Você vai obter uma estrutura de banita. E a martensita é uma solução sólida super saturada de carbono em ferro alfa. Na imagem abaixo, são mostrados cada uma dessas estruturas, a gente viu anteriormente. Tem a ferrita, a perlita, a banita, a martensita e a austenita, que é uma solução sólida de carbono em ferro gama que está presente em aços austeniticos e mostrando a característica de cada um. Então, nos aços onde estão presentes as estruturas, a gente pode observar no microscópio, no caso da ferrita, que é um material que tem uma coloração mais branca. Já a perlita, ela tem essa parte mais branca que é a ferrita com a sementita mais escura. A banita já vai ter uma estrutura totalmente diferente, assim como a martensita e a austenita também. Os ferros fundidos, diferentemente dos aços, já possuem uma concentração de carbono um pouco maior. O aços vai até 2,14. Quando eu pego esse carbono e elevo acima dessa concentração, ele vai propiciar a formação de um elemento chamado grafita, uma fase chamada grafita. A microestrutura também vai apresentar, assim como nos aços, a ferrita, a perlita, a martensita além da grafita. Existem diferentes tipos de ferros fundidos com microestruturas diferentes, então vai mudar na proporção desses microconstituintes, no caso da ferrita, a perlita, entre outros, e também da grafita. Tanto a constituição, a composição, como o formato que essa fase vai se apresentar no meu material. Então os principais tipos de ferro fundido temos o ferro cinzento, o ferro branco, o ferro fundido maleável, o nodular e o vermicular. Cada um desses tem características mecânicas diferentes e também, ao ser visualizado no microscópio, estruturas também diferentes. Como a gente vai ver mais à frente. O ferro fundido cinzento, ele se caracteriza por possuir grafita em formato de lamelas, carbono livre e também na forma de cementita, que é o EF3C. O ferro fundido branco, ele tem predominantemente carbono na forma de cementita, além de apresentar um baixo terror de silício. O ferro fundido maleável vai apresentar grafita em formato esferoidal e também vai ter um aumento na resistência mecânica por conta dessa microestrutura. O ferro fundido ductil vai apresentar grafita em formato de nódulos, onde tem que ser adicionados materiais como o sério e o magnésio antes da funição para obter esse ferro fundido. E o vermicular, que ele vai ter grafita na forma de vermes com a adição de titânio. Então, aqui estão apresentados cinco tipos de ferros fundidos, mostrando como são visualizados através do microscópio. Então, o ferro cinzento dá para observar uma coloração mais cinza. O ferro branco vai ter regiões quando você quebra esse material vai ter um aspecto mais embranquecido, por isso ele tem esse nome. O ferro maleável, que ele vai ser mais fácil de trabalhar, o ferro fundido maleável. O ductil ou nodular, que dá para ver esses pontinhos escuros na forma de nódulos, que é característica desse tipo de ferro fundido. E também o ferro fundido vermicular, onde vai ter aquelas características de verme ali na imagem, como você pode observar. Bom, pessoal, na aula de hoje a gente viu as propriedades físicas e mecânicas e materiais, propriedades físicas e químicas, propriedades mecânicas, resistência à corrosão, ao ambiente, propriedades elétricas e térmicas, todas essas propriedades, todo material tem. O que vai mudar vai ser de acordo com a sua composição, com a temperatura, com os materiais constituintes, vão ter propriedades físicas e químicas diferentes. Relacionamos também as propriedades dos materiais, cerâmicas, dos metais, cerâmicos e polímeros com a sua estrutura e organização atômica. Então a gente viu que cada material tem uma estrutura diferente e organização diferente, o que vale conferir propriedades únicas e distintas. E conhecemos também os micro constituintes do aço e dos ferros fundidos e os seus principais tipos, o que é importante para a gente poder determinar qual aço ou qual ferro fundido é mais adequado para a nossa aplicação. Na próxima videoaula vamos trabalhar com a parte de tratamentos e como poder modificar esses materiais para poder adequar eles a algumas situações específicas. Então pessoal, até a próxima videoaula.